Olá, começa daqui a pouco no Palácio do Planalto, em Brasília, o debate juventude negra, juventude viva, diálogos, governo e sociedade civil. Vamos voltar a conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem as informações ao vivo. Mara? É isso mesmo, Malu. Como dissemos, esse encontro Juventude Negra, Juventude Viva, vai reunir daqui a pouco governo, representantes de entidades e conselhos ligados ao tema Juventude Negra, que contribuíram no processo de elaboração do Plano Juventude Viva na primeira fase, que teve início em setembro desse ano. Bom, esse Plano Juventude Viva é fruto de uma intensa negociação de articulação entre ministérios e sociedade civil para enfrentar a violência contra a juventude brasileira, especialmente os jovens negros, principais vítimas de homicídios no país. O plano ainda não está concluído. Começa hoje a segunda fase. Aqui nessa reunião vai ser apresentado tudo o que já foi feito na primeira fase. Bom, na prática, as políticas e programas estão sendo direcionados para jovens negros de 15 a 29 anos, do sexo masculino, de baixa escolaridade e moradores dos bairros com maiores índices de homicídios. Os jovens em situação de exposição à violência vão ter prioridade nesse Plano Juventude Viva. Malu. Obrigada, Mara. E logo mais, a TV NBR vai transmitir ao vivo o debate Juventude Negra, Juventude Viva, diálogos, governo e sociedade civil. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.